Você sabia que em Brookhaven tem como você ter poderes? Aqui em Brookhaven se você coletar 7 cristais você consegue um poder muito legal E nesse vídeo nós vamos mostrar pra você como que você pode estar coletando esse poder Então já se inscreve no canal, clica no botão de se inscrever Porque vai ter muito vídeo secreto de Brookhaven aqui no nosso canal Sou eu, sou o Goianinha, aqui quem fala é o Cauã E hoje eu tô aqui em mais um vídeo de mistérios de Brookhaven É isso aí E hoje eu vou trazer pra vocês como vocês pegarem os cristais e colocarem fogo na sua mão É um poder galera, você vai ganhar um poder de pegar fogo na mão, é muito doido nesse negócio Se você nunca fez isso, você vai ficar fazendo aqui hoje nesse vídeo, você vai aprender a fazer Nós vamos ensinar pra você Mas ó, cara, na boa, se inscreve no canal, tá? Aqui nós estamos trazendo vídeos de Roblox pra vocês aqui no canal Cauã Henrique Se você não é inscrito, tá assistindo aí? Vai lá, se inscreve pra não perder os próximos vídeos, beleza? Beleza galera, o primeiro passo é ir pra... me segue, só me segue Tá, vambora, 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 calma É, eu vou mostrar pra vocês a casa porque eu realmente não dei nome pra essa casa Tá, nós vamos lá, então primeiro a gente precisa de uma casa então, beleza? É isso? Eu vou pegar a... eu vou mostrar pra vocês a casa, tá? Tá, a gente não tem que pegar uma casa? É, tem que pegar uma casa que eu vou mostrar pra vocês, tá galera? Aí galera, vocês vão pegar... esta casinha aqui ó, essa daqui Então primeiro passo galera, vocês colocarem essa casa, essa casa é gratuita, né Cauã? É, gratuita Não precisa de ser gameplay de nada não, tá pessoal? Olha só, analisem aí se vocês quiserem, podem pausar aqui o vídeo Porque analisem a casinha Aí vocês vão entrar aqui Certo Vocês vão subir pro segundo andar Aqui vocês vão ver um espelho e um armário Aqui em cima vocês vão ver um botão Vocês vão clicar e vai abrir essa passagem aqui Nossa, que passagem legal Tá, peraí, espelho e um armário? Aqui em cima de você, pai Meu Deus, é muito ruim também, né? Meu Deus, eu não tô conseguindo ver É porque tem um troço na sua cabeça, como que eu pulo? Agora eu consegui Aí você clica nessa garrinha aqui galera Tá Vocês pegam a garrinha Aí vai aparecer Tentando sincronizar Apareceu na sua tela? Tá, apareceu sim Aí vocês vão descer aqui E vão ir para a igreja E já pega suas escadas galera Que a gente vai ter que subir no topo da igreja Vocês vão pegar suas escadas Vão colocar aqui E vão tentar subir, né? Espero que eu subo de primeira Tem que subir em cima da igreja Aí, foi É um pouquinho difícil Pra quem é ruim igual eu Pai, você não tem que subir na escada Você tem que se apoiar na escada Tá, calma Eu vou colocar uma escada aqui também Cadê? Aí vocês vão clicar nesse botão aqui Vocês clicaram, né? Aí vocês vão vir aqui E vão clicar nesse botão aqui E aí Vocês vão vir e vão pegar o notebook Cadê? Não, agora a gente vai pegar o computador galera E eu vou me esperar dar conectado Foi Agora a gente vai ir para o hospital Vai para o hospital, pai Tá, te conta do hospital Chegando no hospital Vocês vão ir lá naquela passagem secreta Que fica Eu não sei falar Essa passagem secreta que fica no raio X Pra você Aquela passagem secreta Vou mostrar A do raio X Essa aí Do raio X Aí vocês vão vir aqui Vão clicar nessa carta Aí vai fazer um barulhinho Isso Aí vocês vão ir para o celeiro Vocês vão ir para o celeiro Vai ter que ir para o celeiro? Uma dica galera Vocês podem vir aqui E ir para esse golden hand Aqui ó Rancho de ouro Aí vocês vão ficar do lado do celeiro Vocês vão subir a escada do celeiro galera E vão clicar nesse botão Vai aparecer Até esse levão autorizado Quando isso aparecer Vocês vão apertar um botão Que está lá na casa abandonada Então vamos lá na... Ah, tem que atravessar o mapa inteiro Meu Deus Chegando aqui na casa abandonada Vocês vão entrar aqui na casa galera Vão vir aqui E vai ter essa geladeira E esse negócio aqui né Aí aqui vai ter um botão Vocês vão clicar Aí apareceu os cristais Olha só Aí sete cristais de energia liberados Então agora galera Vocês vão... Primeiramente O primeiro cristal está em cima do hospital galera Então vocês vão ir lá para o hospital Tá, o primeiro a galera vai pegar lá no hospital então Tem que pegar na ordem? Ou não? É, tem uma ordem Tá, então tem que seguir essa ordem aí pessoal Para vocês pegarem os cristais para dar certinho Beleza? Ok galera Aí vocês vão ir lá para o hospital Aí vocês vão ter que subir no hospital galera Sim, vocês vão ter que ir para cima do hospital Subir aqui em cima Olha só Vão vir aqui Certo Beleza né galera Beleza Aí Vai ter um buraquinho que vai ter esse cristal aqui Vocês vão clicar e vai aparecer Primeira energia capturado Então Então O segundo cristal Ele está lá na igreja galera Então Voltamos para a igreja então Para facilitar a sua vida Vocês podem ir direto para a casa 17 Que fica do lado da igreja Ou pode sair e estar andando mesmo É Aí vocês vão entrar na igreja Aí vai ter uma plantinha aqui né galera Atrás dela vai ter outro cristal E aí Vai aparecer uma mensagem Outra mensagem Aí o terceiro cristal Está na casa abandonada galera Volta lá para a casa abandonada É meu Deus E tem que pegar na ordem tá gente Porque senão vai dar errado É a ordem que eu falar galera Vocês tem que pegar Por quê? Porque senão não dá certo galera Vocês tem que fazer a ordem certinha Chegamos aqui na casa abandonada E vai ter um cristal aqui galera Que vocês vão pegar Pegou Agora Vocês vão ir Para É Para Para O pai vai para perto da casa 13 É Na casa 13 galera Primeiramente Vocês vão ir na casa 13 Ah deixa que eu dou TP mesmo Vai óbvio É muito lento É muito lento Pois Aí vocês vão teleportar né Aí Aqui tem uma placa Tá escrito Alcão negro comunidade Aí vocês vão vir aqui E vão descer Vai ter outro cristal Que é um pouquinho difícil de pegar Mas É pegável Então vocês vão pegar Quarto cristal O quinto cristal Fica No Na casa de cavalo Que seria o estábulo dos cavalos Eu não sei Mais ou menos Como se fala Eu falo Casa dos cavalos Aí Vocês vão passar aqui Tá vendo aquela mini casinha É lá que vai estar Vocês vão vir aqui Tá É do rancho Em frente ao rancho Então no caso Essa casinha Em frente ao rancho Aí galera Tá vendo esse feno aqui Nessa portinhola aqui E vão vir Atrás dele Ele vai estar Essa energia aqui O sexto cristal Vai estar Eu não sei Mais ou menos Como explicar Onde esse cristal tá Mas vocês vão ver É basicamente Ele tá perto De uma ponte Que tem Cinco Cinco coisinhas Amarelas E que tá Em uma montanha Com um mini buraco Então a gente pega Um helicóptero Que boa ideia Vamos pegar o helicóptero Aham No jogo Você não é velho não Tá mais ou menos Ali galera Achei Show Então leva lá Ó galera Só pra vocês pontuar Aí mais ou menos Onde é O helicóptero E pra mais fácil Pra vocês verem Tá vendo ó Ó atrás do posto É Então atrás do posto É Isso É nessa curvinha aqui Com esses cinco risquinhos Seria nessa curva Isso galera Aqui ó Tá vendo Vamos pousar Pra vocês verem Acabei de achar Com o helicóptero Aqui ó Aí Tá vendo Essa descida aqui Em cima dela Vocês sobem Por aqui E vai tá aqui Nesse mini buraquinho Galera Isso aí ó Pegou o cristal Local Nessa caverninha Aqui também Basicamente Nisso daqui ó Aham Nesse L aqui Aí Calma E o sétimo cristal E o último Tá Em outro feno No celeiro Mas é No celeiro Não na casa Dos cavalos Tá galera Tem diferença Celeiro É uma coisa Diferente De casa Dos cavalos Ali é o celeiro Ali é a casa Dos cavalos Beleza A gente vai no celeiro Ótimo No celeiro Atrás De um feno Galera Olha só Aí Clicando aqui E saiu de energia Estão esperando Por energia E olha só Galera E eu fiquei Com o fogo Na mão Que top Que top Mostra aí Você ficou com o fogo Numa mão Esse é o poderzinho Que vocês conseguem Pessoal Aqui no Brookhaven Pegando esses cristais Secretos Que estão aí Disponíveis Nossa Que legal Cara Muito legal Mesmo E também Aparece outra Mensagem No computador Olha só Só espera A mensagem Carregada Ah O seu Ah entendi A sua energia Da sua mão Consegue ligar o computador E aparecer essa mensagem aí E o que que tá escrito Os sete pequenos cristais Estão escondidos Pelo Brookhaven Mas a agência Não conseguiu Os achar É Tenha certeza Que agora A agência Figurou É Como reproduzir Os A energia Dos cristais E E Continuar com o olho Pelo sete Continuar com o olho Pelo sete Blocos de carbonos Flutuantes Senhor Brookhaven Que bacana galera Que top Muito legal Galera Olha que interessante Então aí Se você não sabia Como fazer esse segredo Tá aí pra vocês Beleza O passo a passo Que o Calma fez aqui E Já vou falando pra vocês Se inscreverem no canal Porque nós estaremos Trazendo mais vídeos De Brookhaven E também de outros jogos Do Roblox Bem legais aí Que a gente vai estar Compartilhando com vocês Né filho Então é isso galera Abraço Fiquem com Deus Tchau pessoal Tchau 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 Tchau